A minha alegria de estar aqui hoje na Praça Porto Rocha, que foi o meu quintal da minha infância. Eu morava aqui, nasci aqui na rua Érico Coelho, na rua de pedestre. Essa praça durante muitos anos vibrou, o coração aqui era... Eu vou contar um pouquinho rapidinho da história. Aqui tinha um alto-falante, todo o cabo frio vinha pra cá, aos domingos, aos sábados, pra namorar, pra ouvir música, pra dedicar música, coisa da época que nem tinha rádio nem televisão. Essa praça, de repente, morreu. E eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, quando é que a gente vai ter música, cultura, dança, artesanato, no coração de Cabo Frinho? E vendo vocês aqui hoje, eu vi que é possível essa Praça Porto Rocha novamente voltar a vibrar, esse coreto voltar a ter música, retreta, banda, show, artesanato, tudo, tudo. Muito obrigado a vocês. Que Deus continue abençoando a nossa cidade. Essa cidade que, como o hino diz, não tem forasteiros. Todos vocês, todos nós, somos iguais. Vindo de onde venham? Do Brasil ou de outro país do exterior? Cabo Frinho quer receber a todos de baixos abertos. Deus continue nos abençoando. Obrigado a todos que organizaram esses eventos simples, simples. Mas eventos do coração, que eu tenho certeza absoluta, ver essas crianças, essas meninas, hoje dançando, tudo de bonito que está aqui no nosso artesanato. E ainda não vai terminar com a banda da Polícia Militar, não. Depois tem ainda uma programação. Eu não vou poder continuar depois, porque, depois das sete, porque hoje de manhã cedo nós começamos com a missa, pedindo a Deus que abençoasse a nossa, continuasse a abençoar a nossa cidade. À noite, às sete e meia, eu participo de um culto evangélico, também pra agradecer a Deus. Então, obrigado a todos. Que Deus continue nos abençoando. Maestro, alegria grande.